Eu vou sentar pros criminosa, pro JL que faz gostoso E o Claudinei Lourenço me empurra até o... Ó, tu senta, tu senta devagarzinho, tu senta devagarzinho O Claudinei te toca um pouquinho Filó de fininho, cabelo disfarçado Todo trajadinho, perfume importado De nave do ano e piranha do lado Ela me pediu pra acender o vazio Filó de fininho, cabelo disfarçado Todo trajadinho, perfume importado De nave do ano e piranha do lado Ela me pediu pra acender o vazio Ela me pediu pra acender o vazio Acaricia minha piroca, pega ela com jeitinho Bota a boca, passa a língua, vem chupando gostosinho Faz meu pau de picolé e chupa como quiser Só não vale machucar, muito menos arranhar Bebê, tu só vai ralar depois que o Claudinei gozar Bebê, tu só vai ralar depois que a tropa gozar Vem mamando, vem mamando, vem mamando sem parar Bebê, tu só vai ralar depois que a tropa gozar Hoje eu brotei na favela Hoje eu brotei na favela Mó saudade das cadela Apertei um beck pra elas Sou do morro, sou favela Ando descalço nas vielas e taco o pau nas cinderela Vem lá da zona sul Pra entrar no peru Ainda quis me apresentar para o pai dela Mas eu sou safadinho do bigode finim E lá no meu barraco vou acabar com ela Hoje ela quer fuder E vai trazer uma amiga dela Hoje ela quer fuder E vai trazer uma amiga dela Fala pro pai que vai no cabeleleiro Pega um rubi, vem pra cá pra nós fuder Chama a tua amiga Bruna Tua amiga Paloma Que hoje nós vamos fuder Fala pro pai que vai no cabeleleiro Pega um nove, nove táxi, vem fuder Chama a tua amiga Bruna Tua amiga Paloma Que hoje nós vamos fuder Fuder Visão meus amigos Já vim pra bonitudo Agora mito Só o Claudinei Lourenço tá entendendo Ela vem balançando na bunda Ela gosta a onda Ela vem dançando Ela vem rebolando na bunda Ela fica de quatro Ela fica de quatro Ela fica de quatro Ela fica de quatro E nós empurra 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 Ela gosta a onda Ela vem balançando Ela vai jogando na bunda Ela gosta a onda Ela vem balançando Ela vai jogando na bunda Vem jogando Ela tá na onda E vem dançando Vem jogando Ela tá na onda E vem dançando E vai balançar a bunda Ela fica de quatro E nós empurra 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 Empurra, empurra, vitória é quatro E nós empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Faz de quatro, faz de quatro Vem rebolar, olha pra trás E vem jogar Então vem jogar, vem jogar E vem jogar Então vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Visão meus amigos Já vem brabo no Youtube Agora mito, só o Claudinei Lourenço Tá entendendo? Só na linguadinha 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 Pronta pra receber pique, então toma Se joga bem curtindo esse fio, a tu vai estar de putaria Vem tacar na bucetinha, safada Guarda no brilhinho da novinha, ela fica molhadinha Pronta pra receber pique, então toma Se joga bem curtindo esse fio, a tu vai estar de putaria Vem tacar na bucetinha, safada Pisca xereca, quando pisca xereca Quando pisca xereca, quando pisca xereca Quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Pisca xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Rosa, roça nos amigos da boca Pisca xereca, quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Rosa, roça nos amigos da boca Rosa, roça nos amigos da boca Rosa, roça nos amigos Essa já virou Essa já virou Essa já virou moda na favela Essa já virou moda na favela Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Desce a porra da xereca Desce a porra, vai Desce a porra da xereca Mulherada, fica louca quando dizem Desce a porra, vai Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce a porra, vai Desce a porra da xereca Pega essa porra vai, pega essa porra vai Tenta com a buceta na pica, mano Tenta com a buceta na pica, mano É bola, aquece, a buceta, luz Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os corações da nova e é do match, match Ela brota, ela match, oi match, match Ela brota, ela match, oi match, match, match Ela brota, ela match, oi match, match, match fez jogando, fez jogando, fez jogando, fez jogando Bronsigo, veio jogando, vem jogando Bronsigo, foi jogando, tronsigo, vem jogando Bronsigo, foi jogando, vem jogando Bronsigo, oありがとうございました Bronsigo, vem jogando Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando xerequinha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando xerequinha Eu gosto quando ela me deixa forte Eu gosto quando ela me deixa forte Jogar na cara porque eu sou do correr E as piranha vem causando ibope Sarra no DJ Jonathan que tá de goque O ex-amigo da penha tá com a cintura ignorante É a penha Então diga aqui a jada, a gente vai que vem O tom bom dia Que é o cintura ignorante Então vem mulher, mamar o bom dia Que é o cintura ignorante Então vem mulher, mamar o bom dia O ex-amigo da penha tá com a cintura ignorante É a penha Então diga aqui a jada, a gente vai que vem O tom bom dia Que é o cintura ignorante Então vem mulher, mamar o bom dia Já vem brabo no YouTube Agora mito, só o Claudinei Lourenço tá entendendo O coração O coração O coração O coração dela bate forte O coração O coração O coração O coração Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Roço nos amigos da boca Roço nos amigos da boca Roço nos amigos da boca Roço nos amigos da boca